Fala rapaziada! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E é o seguinte, no vídeo de hoje nós estamos sozinhos, estou aqui com o Dottinho Eu! O Chapolin colorado Tem que ler uma... Um Dottinho colorado, ah você, o Dottinho colorado, não né? Nossa, Dottinho colorado é... Eu achei bem ruim Tá, então assim ó, oi eu sou o Dott, como é que vocês estão? Nossa, fiquei pensando aqui ó Você passou horas pensando nesse bordão, né? Entendi Mas enfim, galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo totalmente diferente do normal Porque eu vou ser tipo assim, 24 horas sendo mãe, tá ligado? Eu vou virar mãe Você tá louco Sim, olha aqui meu bebê Não, isso é comida, né? Ô Dottinho, na moral, justo eu que emagreci 5 quilos esses dias, aí você vê, nossa, eu tô triste agora Você perdeu 5 quilos? Achei Enfim, galera, hoje estamos aqui no QG, eu acabei de voltar da minha faculdade E eu vou cuidar durante 24 horas dos meus priminhos Eu tenho dois priminhos gêmeos Zack Gold Zack Gold, exatamente Gêmeos em ação Eu estou na tua Chama Matheus e Lucas Teteu e Luquinhas Teteu e Luquinhas Teteu e Luquinhas E a gente vai agora buscar eles na escolinha, que eles estão lá na escola, né? Lá perto da minha casa E vamos lá, né? A gente tem que buscar eles pra gente cuidar deles A gente tem que buscar eles antes, né? Então vamos buscar os gordinhos na escola E vamos passar 24 horas cuidando dos meus priminhos Mas deixa muito like Se inscreve no canal se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias às 18 horas Não esquece do meu Instagram, velho Meu Instagram, você tem que me seguir, acompanhar as stories Curtir as fotos, fazer tudo Também acompanhe o Arrola Loja Vivitato Porque tem o Alba que posta várias coisas lá Várias promoções, várias coisas legais Nossa, olha essa publicação aqui Que coisa maravilhosa lá na loja Essa aqui é linda, essa aqui é linda Quando chegar em 10 mil seguidores A gente vai fazer um sorteio Um sorteio Um sorteio, exatamente Então sigam a Alba na loja Que tem vários produtos sensacionais E já passa no segundo link da descrição Que é a loja do canal com vários produtos incríveis Vamos buscar os gordinhos Agora que o QG tá limpinho Hoje tá cheirando a flores Porque vamos receber visitas Entendeu? E quando a gente tá saindo O que que vai ter dia 15 e 16 de junho? Dia 15 e 16 de junho Vai ter show aqui em São Paulo No teatro do Shopping Morumbi Então pra você que é de São Paulo Vamos acompanhar a torneia que manda Porque vai ser um dia incrível Vocês não podem perder Primeiro link da descrição Para garantir seus ingressos Demorou? Vamos lá Bom, quem a gente tá atrasado Que tem que chegar a 1h30 lá Já são mais de uma hora Cadê minha mãe? Eu tô perdida, galera Minha mãe sumiu, galera Eu marquei com a minha mãe 1h30 aqui São 1h38 Eu tô começando a ficar preocupada Mãe? A gente chegou A gente chegou A gente tava preocupada com você Porque você atrasou 8 minutos Eu falei Meu Deus do céu O que aconteceu com minha mãe? Minha mãe vai ajudar a gente hoje Porque meio que assim Ela disse que eu não tenho capacidade De cuidar de duas crianças gêmeas Eu não vou fazer nada Só vou ficar por perto Só vai ficar olhando assim Pra segurança deles Eu vou fazer tudo Tá falando que eu não sei cuidar de uma criança? Não sei mesmo Puta, a cadeirinha é pesada, galera Isso daqui Socorro Coloca aí, mãe Nossa senhora Eu vou morrer Nossa, bati Eu bati, eu bati, eu bati Nossa, bati Pronto, é assim Agora é só colocar a criança aqui, né? É, segurança Cadê meus filhos? Cadê meus filhos, galera? Eu tô procurando só Eu achei que podia vir aqui Tipo, escolher uma criança aí Tem um monte ali, ó Nossa, saudade da época Que eu não dava de voo escolar Eu vou entrar só de novo E aí E aí Eu reconheço a voz do meu filho Eu tô... Por que que eu tô feliz? Eu tô empolgada pra ver eles Eu tô igualzinho, né? Eu posso ir pra lá, mas só... Esperou, esperou sua opinião... Ei! Ei! Cagou pra mim e ninguém dá oito, tudo bem galera? Cadê o beijo da Pima? E o oi da Bibi? Cagou pra mim! A Bibi! Ele cagou pra mim! Olha lá, Teteu! Cadê o beijo, Teteu? Então, beijo da Bibi! Ei! Ah, você não gosta de mim? Ó, dá a mão pra Bibi! Dá a mão pra mim e vamos pro carro, galera! Vai, pode entrar! Olha, encomenda, encomenda, encomenda! Oi, pessoal! Oi! Cadê o oi do Teteu? Fala oi! Não dá oi do Teteu! Tudo bem, então! E agora, eu vou ter que ir por cima do Lulu pra entrar! Posso? Ai, socorro! Eu vou matar a criança! É pra colocar o cinto? É? E o Luquinha sabe colocar o cinto? Olha que coisa! Vai, pô! E agora, o que que faz? Tomei um chute na boca! Eu quero saber que música que o Teteu quer ouvir, Teteu? Qual a música? Nada! Você vai ficar assim, ó, com os ouvidos fechados? Cadê o Lulu? Sabe qual a música? Nada! Nada também! Eles tão curtos hoje! Eles vão ler um livro, né, galera? O que você vai fazer no carro? Entendi! Tudo numa boa, galera! Vou colocar a música top agora, hein? Fechou? Fechou? Fala! Beleza, galerinha! O Sapu que tem chulé! Ah, Bibi, você não sabe, Bibi! Como que canta, então? Eu duvido, eu duvido o Luquinhas cantar! Lucas, você sabe a música? Eu duvido! Eu acho que a Bibi não sabe... O Sapu que não tem pé! Bianca! O Sapu tem pé sim! Tem não! Assim? Como que canta? O Luquinhas que não tem língua, porque ele não fala nada! 1, 2, 3 e falou! Tava com a música top agora, hein, galera? Vocês vão curtir, eu prometo, ó! Cega pra minha coelha! Vai ter fiel! Incrível é que isso a vida minha! A barata de... Canta, moleque! Não era pra montar da barata? Tudo bem, então! Vocês querem dormir? Vão dormir, então, galera! Gente, é isso! Muito fácil que dá ajuda as crianças! Tipo, achei muito simples ser mãe! E eu não sei que as pessoas têm essa dificuldade, sabe? Tipo, pra mim é muito simples! Ah! Anjos! Galera, vamos tirar a criança do carro! Bom dia, nenê! Bom dia, coisa mais linda! Minha vida inteira! Tinha Maria! Tinha Maria! Tinha Maria! Vai todo mundo embora ficar sozinho? Vamos sair, então? Nossa! Essa vida de mãe pra mim já deu, viu? Vê a cabeça dele! Então, leva a mochila! Leva a mochila! Ah, entendi! Eu que tenho que levar, então! Eu não queria ser mãe por um dia! Já desisti, já! Vai! Senta no mantinho! Senta no mantinho! Bem bonitinho os dois! Sentadinho direito! Perninha pra frente, hein! Eu não quero mais sentar! Ele caga pras minhas ordens! Depois não sabe por que as crianças não gostam dela! Vocês estão bem felizes hoje, né? Oh, meu Deus! Que vontade de desmogar que eu tenho você! Cuidado com o degrau! Ah, é seus fora da lei? Vocês não estão pagando o ticket? Quem tá feliz? Fala eu! Chegamos! Olha que lugar legal que é a Bibi! Olha onde ele trabalha! Que legal! Olha quanta coisa! Vamos entrar! Do que que vocês estão brincando aí, louco? Vocês já invadiram o queijo e brincando? Do que que vocês estão brincando? Gostou do Lego? Teteu? Quem que é isso daqui, ó? Você sabe? É um super-herói! É um super-herói verde e forte! Quem que é verde e forte? Ei, quebrou! Olha o Villager! Esse aqui é o Villager! Os skatinhos! Olha o skatinho! Sabe fazer manobra, ó? O Lucas gosta de skate, né, Lucas? Uh! Faz manobra com skate, Teteu! Isso! A manobra! Uh! Caiu uma peça! Compre a manobra! Gente, criança é um bicho muito difícil, velho! Que bonita essa bicicleta! Pera aí! Vamos tirar da roda! Pra bicicleta poder andar, né? Pode tirar! E agora vai! Vai! Faz a manobra, Teteu! Como que dá um mortal com a bicicleta? Nossa Senhora! Ele não tá conseguindo andar! Quem? O Superman? É! Vamos tirar a base do Superman? Vamos deixar ele só com o pé? Gente, eu vou com o pé do Superman, cara! Superman e o Hulk agora! Luta entre o Superman e o Hulk! Vamos lá! Pum! 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 Quem que ganhou? O Superman! Você tá matando a baleia! Você joga na baleia, Teteu! Vai! Dá com a baleia! Bota o dedo e tira! Assim, ó! Rapidinho! Isso! A baleia ali vai jogar na baleia! Nossa Senhora! Matou a baleia! Meu Deus do céu! Cuidado! Onde você vai levar a baleia, cara? Tem que levar ela pro mar! Leva a baleia pro mar! Leva! Joga! Tem que jogar ela no mar! Onde que é o mar? Aqui é o mar! Tá bom! Então eu tenho que entrar! Só que pra entrar a gente vai ter que nadar, parça! Vai! Pera aí! Você dá a luz aqui do mar! Aqui ó! Agora tá sol no mar! Vamos! Vamos nadar! De costas! Nada com a baleia! Tem que tirar a baleia! Tem que tirar a baleia do mar? Mas você vai matar a baleia, Lucas! Não! Tira a baleia do mar, Lucas! Não! Mata! Pega a aranha! Isso! E agora onde que vai jogar a aranha? Eu tenho medo de aranha real! Não! Em mim não! Não, não, não! Não! Em mim não! Em mim não! Em mim não! Sai, Lucas! Sobe, Lucas! Aranha vai me ficar, aranha! Sai! Sai de baixo! Sai de baixo! Não! Não! Eu tô no beco sem saída! Ai! Ai! Morri! Adeus! Vem aqui! Quem sabe tocar violão? É! Toca violão então! Quero ver! Deixa o bebê tocar! Vamos ver se vocês sabem cantar comigo! O saco não lava o pé! O saco não lava o pé! O saco não lava o pé! Não lava porque não quer! Ele vai lá 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 lá! Agora não lava o pé! Porque não quer mais que chulé! Não lava lá lá na boca! Quem sabe? Meu Deus! Vamos pra outra! Malalta! Vai! Vamos brincar! Puz! Vai! Vai entrar lá! Vai entrar lá! O saco não consegue vir! Não consegue entrar não parça! Mas eu consigo entrar assim ó! Eu vou virar um astronauta! Eu sou astronauta! Eu sou astronauta! Eu sou astronauta! Eu virei astronauta rapaziada! Quem vai virar astronauta? Lulu vai virar astronauta? Cadê o astronauta Teteu? Põe o braço Lulu! Põe o braço do lado e vira! Levanta! Vai! É pesado? Estão prontos? Estão prontos? No já hein! A gente vai viajar na Cidade da Luz agora! Podemos ir? Todo mundo de 5? Olha isso! Você vai levar a Aranha do espaço? Você vai levar a Aranha pro espaço? Sei que era minha amiga! Era sua amiga? Tá bom! Vai! No já hein! 1, 2, 3 e já! Está no espaço agora ó! A gente está na Lua parça! A gente está na Lua! Levanta! Levanta! Assim ó! Na gravidade! Na gravidade da Lua! E o POPOSANÇA! E o POPOSANÇA! E o POPOSANÇA! E o POPOSANÇA! Eu não consigo me ajudar a sair daqui entendeu? Onde é seu? E o POPOSANÇA! E o POPOSANÇA! Pera aí que eu preciso entrar no meu foguete. Todos prontos? Sim. Vamos voltar pra terra? Sim. No já, hein? Um, dois, três e já. Ei, pessoal, chegamos. Chegamos na terra. Ai, ai, tô tentando sair do foguete, mas eu não consigo. Vamos brincar de fila. Vai tocar a música da Barata? Quem tem fila, eu tenho uma outra. Qual? Qual? Eu vi uma barata na cara, a casa do vovô. Como assim que ela me viu? Bateu asa e voou, zumbá, zumbá. Fá, fá. Do ré, do ré, ré, ré. Do zumbá, mi, mi, mi. Do ré, mi, fá, fá, fá. Eu vi uma barata na cueca do vovô. O vovô zumbá. E a barata desmaiou. Acabou a música? Ai, ai. Ai, ai. Do ataque da areia. Do ataque não. Não, não. Não. Do ataque da areia não. Ai, não. Cadê o sol? O sol já tá indo embora, parça. O sol tá indo embora. Tá acabando o dia já? Gostou de brincar com a Bibi hoje? Então fala pra galera, tchau, galera. Até a próxima. A gente tá muito pra lá, não dá mais. Você vai falar, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima. Oh, meu Deus. Eu sou o homem de você. Eu vou te matar de novo. Ah, eu sou arrumando. O tio tá arrumando ali. Mas enfim, galera. Foi um dia cuidando dos meus gordinhos. Um dia muito corrido que a gente brincou de tudo, mano. A gente foi pra lua, voltou, tocou a música, fez de tudo. Quando é que tu vai fazer um dia cuidando desse gordinho aqui? Não que, não que, não que, não que. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vídeo todos os dias às 18 horas. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Até amanhã aí. Farão. Tchau. Não sai do vídeo ainda. Porque pra você que quer aparecer aqui no canal. O seu rostinho belíssimo aqui aparecer no canal. Tem um jeito agora. Sim, a gente vai criar uma promoção pra vocês. Que todo mundo que comprar na loja. Boné, camiseta, faixa ou bóton. E postar no Instagram com a hashtag EstiloTatinho. Vai poder aparecer nos próximos vídeos aqui do canal. Porque a gente vai colocar a fotinho de vocês com os produtos, tá bom? Ah, inclusive, já aproveita e segue a loja do Instagram. Beleza? É arroba lojabibitato. E aí